Como junta com amor, fodeu Nada mais é como antes, bem fácil o bastante pra ver Difícil entender que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário Era nós dois, deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima de paz, revolve guardado E se tudo der errado, eu vou sorrir, brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo nessa escola, é só lição Tudo é diversão De brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira Mente bagunçada, com várias paradas, aí nós devolverá De brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira E a mente bagunçada, com várias paradas, aí nós devolverá Dá pra nascer uma louqueira, disposta a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela E eu danço com a nossa fumaça, me abraço no convencível, segura a minha mão Até o radar tirou uma foto, se nós tivesse de moto não pegava não